Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batiel, hoje é sexta-feira, 7 de junho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Passaporte para o ensino superior, terminam hoje as inscrições no SISU, o sistema de seleção unificada. Receita Federal libera na segunda consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. A Força Nacional de Segurança Pública permanece no Amazonas por mais 90 dias. Fique com a gente, porque o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil depois de fazer a primeira viagem oficial à Argentina. De Buenos Aires, ele seguiu direto para o Rio de Janeiro, onde participa logo mais da cerimônia de formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento. Vamos então até o Rio de Janeiro, porque o Maurício de Almeida tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Maurício, bom dia para você. Bom dia, Carla. Já está tudo pronto aqui no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Para a formatura dos novos sargentos da Marinha. Como você pode perceber, ali atrás, a tropa já está perfilada, aguardando o início da cerimônia. São 2.545 formandos. Esse é o maior contingente da história da corporação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve chegar daqui a pouco, já que a cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã. Jair Bolsonaro vai condecorar o aluno que ficou em primeiro lugar no curso de formação de sargento aqui da Marinha. Depois do evento, no Rio de Janeiro, o presidente da República retorna para Brasília. Agora, falando sobre a viagem à Argentina, um dos assuntos que foi mais tratado foi justamente o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Os dois presidentes, Bolsonaro e Macri, debateram esse tema. A Argentina e o Brasil também firmaram parcerias nas áreas de energia, defesa e comércio. Veja agora como foi o dia de ontem de Jair Bolsonaro na Argentina. Na primeira visita oficial à Argentina, Jair Bolsonaro foi recepcionado pelo presidente Maurício Macri na Casa Rosada, o palácio do governo argentino. No Salão Branco, os chefes de Estado anunciaram intercâmbio de energia elétrica e cooperação em ciência e tecnologia, mineração, defesa, bioenergia e energia nuclear. São uma oportunidade enorme no desenvolvimento dos nossos países, não só para ter energia barata para o consumo, para o desenvolvimento industrial, mas também para exportar para o mundo. Todos sabem da eficiência do Brasil na produção de energia nessa área, bem como na Argentina, a questão dos reatores. Está aí um casamento mais do que perfeito. Além da parceria comercial, Brasil e Argentina lideram o tratado de livre comércio entre MECOSUL e a União Europeia. O acordo se arrasta há 20 anos, mas agora está próximo de ser concluído. É um passo importante para a economia do bloco latino-americano, que já é considerado a quinta maior economia do mundo. Estamos na eminência de assinar o acordo do MECOSUL com a União Europeia e nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção desse objetivo. Ainda na Casa Rosada, os presidentes almoçaram e se reuniram com representantes do Legislativo e do Judiciário Argentino. Pela tarde, o encontro foi na Embaixada do Brasil, onde participou do encerramento do Seminário de Indústria e de Defesa. Queremos aproximar de todos na questão comercial. E não podemos, por questão ideológica, buscar um caminho diferente daquele que tem como norte a democracia e a liberdade. E aqui em Brasília, as atenções estão voltadas para a nova Previdência. 25 governadores apresentaram uma carta de apoio à manutenção de estados e municípios na reforma. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Selma, com certeza vai ser um final de semana de muito trabalho para o relator, não é isso? Bom dia para você. Carla, bom dia a você e a todos. É isso mesmo. Olha, o relator, o deputado Samuel Moreira, está em regime de dedicação exclusiva, sem conceder entrevistas. Hoje ele tem reunião com técnicos legislativos totalmente mergulhados na produção desse texto. Cresce aquela discussão em torno da manutenção ou não de estados e municípios na reforma. Ontem quase todos os governadores se manifestaram pela inclusão. Na próxima terça-feira eles têm uma reunião aqui em Brasília para tratar desse assunto. E alguns já sugeriram que o relator aguarde o posicionamento deles antes de finalizar esse parecer. Aqui na Câmara também tem divisão, os parlamentares estão aí em cima do muro, mas o próprio presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, disse que a tendência mais forte é pela exclusão de estados e municípios. Fora isso, tem outros pontos também aguardando consenso, como as regras de transição. Então já dá para ver que o relator vai mesmo ter muito trabalho no fim de semana. Para finalizar uma passadinha no Senado, que aprovou ontem um projeto de lei autorizando empresas privadas a prestarem serviços de saneamento básico por meio de contratos de concessão. Essa proposta substitui a medida provisória que perdeu validade nesta semana. E esse texto está vindo então aqui para a Câmara dos Deputados. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom final de semana para você. E agora um recado para os estudantes. Terminam hoje as inscrições no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Vamos até a nossa redação em São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz. Ricardo, o SISU é uma espécie de passaporte para o ensino superior, né? Quantas vagas estão sendo oferecidas? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Os cursos, exatamente, são mais de 59 mil vagas. Ao todo, 1.700 cursos de 76 instituições de ensino serão ofertados aos estudantes. É um recorde para essa chamada de meio do ano do SISU, desde que o sistema entrou em vigor em 2010. Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas são as carreiras com mais vagas disponíveis. O SISU é dinâmico. Os estudantes podem selecionar cursos em todo o território nacional. As notas de corte mudam de acordo com a procura. E os candidatos podem escolher até duas opções de cursos e fazer alterações ao longo do processo de seleção. Como sempre, Carla, Medicina e Direito são os mais concorridos. Podem participar do processo quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não tirou nota zero na redação. As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje. E os resultados serão divulgados na próxima segunda-feira. Portanto, quem tem o sonho de cursar uma universidade pública e ainda não acessou o sistema, tem de correr para o computador e entrar no site sisu.mec.gov.br. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana. E a Receita Federal abre na segunda-feira consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos então conversar com Luciana Collares de Holanda, que tem outros detalhes para a gente. Oi, Luciana. Esse é um assunto que interessa a muitos brasileiros, né? Inclusive você, né? Bom dia. Olá, Carla. Interessa e é muito, viu? Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Cerca de 2 milhões 550 mil contribuintes que declararam imposto de renda este ano vão receber dinheiro do fisco. Na próxima segunda-feira será possível consultar se o seu nome está na lista desse primeiro lote de restituição. A consulta abre às 9 horas da manhã e também vai estar disponível no site da Receita na internet e também pelo Receita Fone no 146. A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones. Ao todo, esse ano serão desembolsados 4 bilhões 990 milhões de reais. A Receita vai pagar contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018 e que estavam na malha fina. O dinheiro será acreditado desse primeiro lote de restituição no dia 17 de julho. As restituições terão correção com base na taxa Selic, que será de 1,54% para esse lote de 2019 e de até 109% para o lote de 2008. O depósito será feito nas contas informadas na declaração. Carla. Obrigada, Luciana. Na hora de abrir um negócio, muita gente desiste por causa da burocracia. Mas uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Economia quer facilitar o caminho. Assim, empreendedores poderão ter um ambiente de negócios mais lucrativo e com segurança jurídica. Júlio Fatioli é empresário em Brasília. A fábrica de sorvetes está aberta há quatro anos. O negócio vai muito bem e agora ele começa a vender para outros estados. Mas quando ele lembra das dificuldades que passou, vem um desânimo. Vários clientes, por exemplo, que não poderiam comprar de mim porque eu não tinha algumas licenças ainda previstas para a época. Não pela falta de interesse da nossa porta iniciativa de buscar essas licenças, mas pela própria demora dos órgãos responsáveis. Documentação, licenças, alvará, taxas. Tudo isso consome tempo e atrasa a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil. Realidade que está sendo discutida num seminário do SEBRAE em Brasília. É o Brasil mais simples que está debatendo modos de reduzir os entraves enfrentados pelas empresas. A gente apoia pequenos e médios empreendedores que estão lá no interior do Brasil querendo ter um lugar ao sol e que se sentem muito prejudicados com a burocracia, com as dificuldades existentes para iniciar um negócio. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor e assim melhorar o ambiente de negócios no país estão entre as principais metas do governo. No último relatório do Banco Mundial sobre o tema, o Doing Business, o Brasil aparece como o centésimo nono entre os países com maior facilidade para fazer negócios. A intenção nos próximos quatro anos é fazer com que ele suba na tabela e fique entre os 50 primeiros do ranking. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, o fim de semana está chegando, né? Vamos então aqui ao nosso mapa. Olha só, em Belém nós temos pancadas de chuva. Em Campo Grande o tempo está nublado. Em Fortaleza pode chover. Em Vitória, possibilidade de chuva também. E em Florianópolis o tempo está nublado. Vamos agora às temperaturas. Vamos trocar aqui o mapa rapidinho. Olha só, Brasília, mínima de 13, máxima de 24 graus, 5% de possibilidade de chuva. São Paulo, mínima de 13, máxima de 22 graus, 5% de possibilidade de chuva. E Natal, mínima de 24, máxima de 30 graus com 30% de possibilidade de chuva. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias a presença da Força Nacional em presídios do estado do Amazonas. Os militares vão atuar no patrulhamento das áreas externas das unidades prisionais de Manaus, onde mais de 50 presos morreram no final de maio, vítimas de disputas internas. O pedido foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. A medida provisória foi, aliás, a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Uma queda inesperada pode causar uma fratura no idoso. E para evitar um problema desse, que é típico da terceira idade, os médicos recomendam musculação pelo menos três vezes por semana. No Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta conferiu uma sessão de reforço muscular da dona Áurea, que já passou dos 100 anos de idade. Dona Áurea é uma senhora de sorriso fácil. Aos 101 anos, já quase chegando aos 102, ela realiza exercícios de fortalecimento muscular para manter a saúde. Com ela, não tem desculpas para não praticar exercícios e não falta disposição. O exercício cansa você? Não, mais ou menos. Eu só vou dizer não. Faz bem. Na rotina de exercícios, ela faz séries de movimentos, como sentar e levantar, treino de panturrilhas e levantamento com caneleiras. As séries são montadas de acordo com a necessidade da dona Áurea naquele dia. Sarcopenia é a perda da massa muscular que vem com a idade e já começa a partir dos 40 anos. Daí aumenta também a probabilidade de quedas e fraturas. A musculação é uma resposta que pode substituir o uso de muitos medicamentos ao trabalhar força, equilíbrio e resistência. Praticar exercícios ainda é uma oportunidade para fazer novos amigos, bater papo e combater problemas como a depressão. Isso sempre com o acompanhamento de profissionais qualificados. As atividades de vida diária desse paciente é melhorado e a qualidade de vida, obviamente, também melhora. É isso aí, parabéns para a dona Áurea. Bem, por hoje é só, nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho